Na aula de jogos teatrais 5, criação de cena e imaginação e improvisação, você vai conhecer alguns exercícios de aquecimento e de criação de cena para uma sessão de trabalho com teatro. Eles podem ser usados para preparar o seu ensaio, sua aula ou a sua dinâmica. No vídeo de hoje, vamos trabalhar imaginação, criação coletiva de história, montagem de fotografia. Vem com a gente! Olá! É um prazer ter você aqui conosco no canal do Grupo Ontapé. O projeto Aulas de Jogos Teatrais foi pensado para compartilhar conteúdos formativos do universo teatral com artistas, professores, alunos de teatro e interessados no assunto. Convido você a se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para você receber notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Também convido você a conhecer o conteúdo que já está disponível no nosso canal e se conectar com as nossas redes sociais para você receber a programação das nossas atividades. Vamos para a nossa aula de imaginação e improvisação para criação de cena? Neste primeiro jogo de criação de cena que a gente vai fazer na nossa quinta aula de jogos teatrais, esse jogo é para trabalhar a imaginação. Ele é assim, um jogador fala uma palavra e o próximo jogador vai dizer uma outra palavra que ele associa na sua memória a partir daquela primeira palavra. E assim nós vamos seguindo, conectando palavras que nos associam. E vamos fazer uma rodada de várias palavras. O interessante do jogo é que quando a gente chega num determinado momento, a gente tem que voltar para a palavra inicial, falando as palavras no sentido inverso, até chegarmos novamente na primeira palavra que foi dita. Vamos ver como é que é? Cadeira Mesa Casa Sala Escada Ponte Rio Correnteza Pedra Natureza Vida Morte Luto 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 Tristeza Alegria Sorriso Lágrima Lágrima Sorriso Alegria Tristeza Luto Morte Vida Natureza Pedra Correnteza Rio Ponte Ponte Escada Sala Casa Cadeira Mesa Cadeira Cadeira Esse jogo de criação de cena, por que ele serve para criação de cena? Porque ele trabalha duas coisas, tanto a memória, que é importante, como também a associação. Quando a gente ouve uma coisa e consegue criar imagens que nos lembram de outra coisa. É importante a gente exercitar. Você pode fazer esse jogo de memória falando cada um 5, 10. Vocês podem se desafiar nesse jogo para ver até quantas palavras é possível guardar na memória. Vamos para o próximo? Neste próximo jogo de criação de cena, a gente vai continuar trabalhando a imaginação e a memória. Vamos agora criar uma história coletiva. Existem algumas regras para essa história acontecer. Nós precisamos sempre contar a história na terceira pessoa. Nós fizemos, compramos, viajamos, chegamos, dormimos, acordamos. Sempre na terceira pessoa. E não se pode dizer a palavra não. Se a gente disser a palavra não ou se falar numa outra pessoa, a gente encerra a história e começa tudo de novo. Com outro detalhe. Cada pessoa só pode falar uma palavra e depois a gente vai precisar contar qual foi a história que a gente criou. Vamos ver? História Aquela tem várias vezes em alguma comunidade. Quilombola. Nossos Presentes herdados Dos Índios eram valorosos e vimos o quanto quanto para para eles nós não pode ser para eles para eles era importante e e também crucial para contar com nossa ajuda e contamos para nossos filhos filhas e filhas netos como vieram os nossos ancestrais quando planejamos ampliar o conhecimento particular e intransferível a minha perdi. perdi. Que é nosso ou nosso né? ou nosso. Ok, mas alguém consegue... Breno, você consegue recontar a história que a gente estava falando? Consigo. Conta. estávamos contando que histórias relacionadas a uma certa avenida eram histórias dos nossos ancestrais indígenas e que em um determinado momento eles perceberam que era muito importante crucial nossa ajuda assim como nós também percebemos a importância de repassar nossa ancestralidade para os nossos filhos netos irmãos e planejamos também alguma coisa que eu não lembro. Alguém quer acrescentar? Quer acrescentar? Nós planejamos ampliar o nosso conhecimento que era intransferível né? a gente ia continuar agora. Mas eu perdi. Ok. beleza. A proposta então é essa. Cada pessoa fala uma palavra e a gente vai usar a nossa imaginação para criar uma história. Depois que essa história for criada a gente precisa recontar essa história porque ela vai servir de instrumento para a criação de uma cena. Mas antes da gente fazer a criação da cena a gente vai fazer uma variação desse jogo que é a história coletiva só que com uma diferença. eu começo contando ou qualquer um de nós começa contando uma parte da história uma invenção qualquer. Como por exemplo certo dia eu estava caminhando no parque de repente as nuvens escureceram e eu percebi que ia chover. e aí a palavra e aí a expressão e aí é a forma de passar para outra pessoa para ela dar continuidade a história. Vamos ver como é que fica? Eu estava lá em casa muito cansado cheio de coisas para fazer quando bateu a porta. E eu me surpreendi porque além de ser uma pessoa muito desconhecida era uma pessoa muito esquisita que começou a falar numa língua que eu nunca ouvi falar. E aí? E aí eu fiquei sem entender como eu poderia ajudar aquela pessoa que era esquivita, estranha, desconhecida que estava na porta da minha casa falando uma língua que eu não conhecia. Então eu pensei ah, o meu vizinho de duas casas para cima é uma pessoa de profundo conhecimento e ele sabe falar várias línguas. Talvez ele sabe identificar o que essa pessoa está na porta da minha casa. Eu fiz um sinal para essa pessoa. Aí Aí que essa pessoa não entendeu o meu sinal e a coisa ficou mais complicada ainda porque nem ela me entendia e nem eu a entendia. E aí? Eu tive que amarrar essa pessoa e levar comigo ao vizinho que mora dois quadros mais perto. Mas esse vizinho, vizinho também não entendia aquela pessoa. Então falou, vá olhar no Google. A ver se, gravando no Google, o Google identifica o idioma que está falando esta pessoa. E aí? Cortou. E agora eu vou pedir para a Kátia Bizinotto então para contar para a gente qual foi a história coletiva que a gente gerou aqui. A história foi que apareceu uma pessoa na porta da casa do Breno falando uma língua totalmente estranha. Ele não sabia que língua que era aquela. E aí essa pessoa é... Não, a pessoa da casa tinha um vizinho. Teve uma ideia. Lembrou que tinha um vizinho que sabia e conhecia várias línguas. Então ela pensou assim, eu vou perguntar essa pessoa, esse vizinho, qual é a língua dessa pessoa. Às vezes ele sabe. Porém, nesse momento, a pessoa em questão falou... Ah, a pessoa não. No caso fui eu, né? Nesse momento, quem estava recebendo a pessoa, falou algo para essa pessoa que também não entendeu. E aí virou uma confusão danada. E aí o jeito que tinha de o vizinho escutar essa pessoa era amarrando a pessoa e levando até a casa do vizinho, que foi o que foi feito. Levou até a casa desse vizinho. Chegando lá, o vizinho também não sabia qual era a língua. E aí ele falou para olhar no Google. Porque o Google, certamente, quando você grava a voz, ele pode identificar qual é a língua. E aí acabou o estoque. Ok. Agora a gente tem então uma história. Qual que é a nossa proposta de criação de cena? Nós agora vamos trabalhar um pouquinho e vamos fazer quatro fotografias para essa história. Vamos trazer essa história para o corpo e a gente vai mostrar para vocês. Cena 1 Cena 2 Cena 3 Cena 3 Cena 4 Cena 4 Mais uma variação de jogo com histórias. Nesse jogo, o jogador vai começar a contar uma história improvisada. Os outros jogadores vão falar palavras que o jogador que está improvisando a história vai ter que inserir na sua história. Que tal? Vamos lá? Um dia, eu saí de casa andando tranquilamente, eu estava com fome. Normalmente eu estou com fome. Eu tinha sonhado que eu ia num lugar, eu tive um sonho. No meu sonho, eu ia conhecer... Estacionamento. Estacionamento. Eu ia conhecer um lugar que eu ia chegar no estacionamento. 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 É um pouco assim, coisa de filme, esse negócio de você ficar com um som muito alto na cabeça das pessoas. Eu quase peguei o paralelepípede e quebrei o vidro do carro dele. Mas eu achei melhor não fazer isso porque eu tinha as consultas marcadas para outra semana e ele ia perceber que era eu que tinha feito esse negócio. Bom, eu estava então observando o movimento do meu dentista. Quando eu percebi que eu não tinha puxado o freio de mão do meu carro. E aí o meu carro começou a andar e eu saí correndo para pegar o freio de mão e começou a chover. Caiu uma chuva na hora e subiu tanta água e os ratos todos começaram a sair do bueiro e do esgoto. Que estava, parecia uma festa na floresta, um negócio assim impressionante. Porque só faltou tomar um whisky o rato. Eles estavam ali, sinceramente, numa festa de, assim, para acabar. Era um trem assim do tempo do onça o negócio que estava acontecendo ali. Inacreditavelmente tinha 22 ratos saindo do bueiro. Eu fiquei impressionada. Ainda bem que eu estava dentro do carro porque a chuva estava caindo. Eu estava só vendo aquele movimento acontecendo. Aí, de repente, gente, abriu um sol amarelo. A nuvem saiu da frente do sol que amarelou mesmo, assim, aquela coisa. Eu, que já estava, costumo andar com o chinelo dentro do carro, coloquei o chinelo. Porque eu falei, eu estou com um sapato novo. Eu não vou sujar meu sapato novo. Peguei o meu caderno de anotação do sonho, que o sonho falava. Eu estava com fome. Eu saí para comer e no meu sonho eu ia chegar em um estacionamento. Eu peguei o caderno e resolvi anotar essa história do rato porque foi um negócio impressionante. Eu nunca vi tanto rato na minha vida. E eu pensei, quem me ensinou a contar a história foi a minha avó. Eu vou escrever essa história, porque uma vez ela me contou uma história de uma caça que meu avô fez uma capivara, que eu não acreditei nessa história. Porque sabe como é que é a história, né? A história de pescador, a história de caçador é um negócio impressionante. Diz que meu avô saiu para caçar capivara no... Ok, né, gente? Tá bom. Gente, esse jogo, então, é um jogo que trabalha a nossa imaginação e a nossa memória. Porque também essa história que foi contada agora, que foi criada e improvisada, de uma forma coletiva, né? Porque os colegas foram trazendo palavras. Essa história também pode ser recontada e também pode ser criada através de fotografias para a gente pensar uma criação de cena. Ela serve também quando, por exemplo, a gente quer criar uma cena a partir de um tema e a gente pode começar a falar de um tema e, através dessas provocações, ver aonde a gente pode chegar na criação de um roteiro. Você pode conhecer mais conteúdos do Grupo Ontapé aqui mesmo no nosso canal do YouTube ou nas nossas redes sociais. Lembre-se de se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber informações das próximas aulas de Jogos Teatrais. Os Jogos Teatrais também estão presentes nas nossas aulas presenciais. Venha fazer teatro com a gente! Valeu, pessoal! Essa foi a nossa aula de criação de cena, improvisação e imaginação. Na descrição do vídeo, você vai ter referências bibliográficas e também indicações de leitura. Até o nosso próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho